Me traz a Revana Oliveira, olha só hein, essa dos coiotes. Foi preso um homem suspeito de enganar pessoas que queriam entrar nos Estados Unidos da América, entrar de forma clandestina. Esses guias cometem crime, cometem crime né, e como a gente sabe, são chamados coiotes. A Revana Oliveira tem os detalhes desse caso, Revana. Olha, são quatro pessoas que não tinham o visto para turista, então contrataram uma pessoa que se dizia especialista em fazer esse tipo de transporte, ou seja, as pessoas pagariam o valor e ele faria com que essas pessoas entrassem nos Estados Unidos, passando pelo México. O prejuízo para essas pessoas chega aí aproximadamente aos 100 mil reais. Lembrando que essas pessoas ficaram por 30 dias em São Paulo, esperando esse embarque, o que não aconteceu. Nós vamos entender então os detalhes dessa história com a delegada Renata Vieira, que gentilmente participa com a gente hoje. Muito obrigada pela participação. Doutora, gostaria que a senhora explicasse então, como que essas pessoas conheceram esse agente, o que que ele propunha, como é o esquema que resultou nesse prejuízo tão grande. Olá. Na verdade, a primeira vítima que teria conhecido essa dupla de irmãos que se apresentavam como agenciador de viagens, chegou a solicitar essa viagem para os Estados Unidos de forma ilegal e ele teria cobrado 30 mil reais. Como esse cidadão não tinha os 30 mil reais, então ele juntou um grupo de amigos, dois amigos e uma tia, e aí tentou facilitar no valor e eles combinaram, fizeram diversas reuniões, até que essa dupla de irmãos, após receber os valores em dinheiro dos quatro, encaminhou todos os quatro para São Paulo. Lá chegou a entregar, inclusive, 600 reais para que eles custeassem a alimentação até a viagem. Inclusive, ele também chegou a mandar um comprovante da Avianca, que eles sairiam de São Paulo em fevereiro para El Salvador e de lá ele estaria presente para acompanhá-los até essa entrada ilegal nos Estados Unidos. Sendo que ele falava que o problema era sempre da empresa aérea e passou dando desculpas. Depois de 30 dias, as pessoas viram que eles não iriam chegar nos Estados Unidos e decidiram voltar para a Goiânia. Na verdade, eles agiam, um aqui no Brasil e o outro mora no exterior. Esse seria alguém também envolvido? O dinheiro ficava com quem? Com quem estava no Brasil ou com esse que está fora? Não, na verdade, os dois estavam aqui no Brasil, eles marcavam o encontro, compareciam os dois. Um deles recebia o dinheiro, o outro seria aquele que buscaria as vítimas em São Paulo e acompanharia eles até a viagem. Ele faria a passagem com eles. Ele se dizia que exatamente o coiote, porque ele teria o conhecimento de como entrar dentro dos Estados Unidos. Posteriormente, quando ele soube, porque já existem outras investigações, inclusive da Polícia Federal, com relação a essa família, porque o pai se encontra preso pelo mesmo crime, muito possivelmente ele soube que tem uma decretação de prisão da Polícia Federal e aí ele acabou em abril desse ano, desse ano, saindo do Brasil. Nós temos uma informação ainda não confirmada que ele estaria no México, mas ele está foragido. Sim, Branquinho. Evane, nessa aí, eles tomaram o quanto em dinheiro dessas pessoas e eles não chegaram a sequer sair do país, aqui do Brasil, né? Doutora, o Branquinho só quer que a gente reforce, né? Se nenhuma pessoa, a gente falou no início, né? Que essas pessoas ficaram ali por 30 dias em São Paulo, né? Mais de 100 mil reais de prejuízo, as pessoas deram carro, mas, de fato, não houve ninguém, nem esse grupo e nem outros que conseguiram sair aqui do país. É, essa informação nós ainda não temos, né? Como existe também uma investigação na Polícia Federal, muito possivelmente ele pode sim já ter praticado isso com êxito. Nós não temos essa informação. Nós sabemos que, inclusive, pela própria Polícia Federal, nos informou que esse que encontra-se foragido, que está fora do país, já foi deportado no ano de 2022 dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa prática dele é bem reiterada. Talvez ele já tenha aí conseguido adentrar nos Estados Unidos com alguém. Mas as próprias vítimas relataram aqui na Polícia de não terem nenhum conhecimento de que alguém tenha conseguido entrar nos Estados Unidos com eles. E, obviamente, doutora, é importante a gente reforçar para o pessoal de casa que quem se envolve nesse tipo de negócio fica no prejuízo mesmo, né? Primeiro porque sabe que é um negócio ilegal. É, lamentavelmente, as pessoas aí alimentando um sonho, né? Em busca de um trabalho em um país mais próspero, querendo aí sair do Brasil por conta de dificuldades financeiras, acabam ficando aí sem o dinheiro, sem os veículos. Foram entregues três veículos para esses irmãos. E a gente vê hoje que eles não têm condição de ressarcir essas vítimas. Então, são as pessoas que vão ficar aí no prejuízo e aí alimentando um sonho que foram em busca desse sonho através da ilegalidade. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho. Então, eles pegaram, foram carros, né? Prejuízo, prejuízo grande para eles.